Tá correndo. Será que já roubou, Hamilton? Acho que não, né? Olha lá. Vamos deixar carregar. Ih, entrou. Olha, aqui é assim mesmo, gente. Jogou, já pegou. É brincadeira, como é gostosa. Olha aqui, ó, como valoriza a vara. É jogar e pegar. Olha aqui, ó. Olha como é boa essa vara da Flamengo. Uma vara pra pescar lambari, eu tô pescando black. Ó, o lambarizinho caiu lá. Daqui a pouco o outro black vai rebojar em cima. Como briga. Olha a aflição, como é gostoso esse barulho aqui, ó. E ele não se entrega. É um peixe valente, hein? Ei, black. Como eu gosto de pescar esse peixe. Eu chamo esse peixe aí do roubalo da água doce. É a mesma esportividade. Mesma esportividade mesmo. Vamos levantar mais aqui. Olha aqui, ó. Você que gosta de esportividade. Vai lá, bichinho. Com cuidado, que a linha é fina. Eu vou te soltar. E aqui também você sabe que te pescam e te soltam, né? Abre a boca, faz. Tá aqui, ó. Esse é o black bass do Pesca e Paga, Estância Ribeirão Grande. Black bass, vai pra água. Ó, teu lambari tá ali, ó. Você vai ver daqui a pouco o estoura em cima. Vai lá. Soltar com carinho. Vai embora. Vamos ver se pegar um outro sem corte. Tá aqui, ó. Sem corte, sem nada. Vamos pegar um lambarizinho. Vamos pegar um lambari maior agora. Um lambarizão. Oi, caiu. E se você gosta de praticar a pesca do lambari, o Hamilton tem vários tanques aqui que você pode praticar esse tipo de pesca. Também na narina. O mesmo sistema de pescar tucunaré e robalo. Com a fisga amassada, não machuca tanto a isca. Vai ficar mais tempo na água. E com certeza você vai pegar melhor os black bass. Olha lá, pulou um peixe lá. Vou jogar em cima onde ele pulou, ó. Bem ali. Também caiu na água. Dá uma provocada com a boia. E vamos esperar. Olha lá, já afundou, correu. Outro! Mas é muita loucura aqui, velho. É muito peixe. Tá louco, não dá tempo. Cai na água. E ele avisa ainda. Tô aqui, ó. Deixa eu vir pra cá, velho. Deixa eu vir pra cá aqui. Senão ele vai nas pedras. Eu não quero quebrar a linha. Olha só a frição. Olha o black. Olha a boinha lá. Foi pra pedra. Foi pra pedra. Soltou. É impressionante. Pula, blackinho. A vara leve. Aí que é o gostoso da pescaria. A esportividade. E ele procurando abrigo, ó. Vamos deixar ele brigar. Quase que eu caio aqui, gente. Essa vai pra top mancada. A emoção é muito grande. Black, mais você. Tá com a isca. Vai dar chance de pegar outro. E não é o mesmo, não, hein? Mais um black. Vamos fotografar esse black aqui? Se você usar anzóis ou garateia sem fisga, olha como que é fácil. Sai na hora. Vai, blackinho. Vai embora. Agora o lambari tá morto, hein? A mesma isca. Vamos ver se eu pego dois peixes com a mesma isca. Vamos ver o seguinte. Eu vou arremessar aqui pra direita. Aqui, ó. Caiu. Na hora que cai, você dá uma provocada. Dá um toque de ponta de vara com a boia, chamando a atenção do peixe. Dá mais uma provocada, ó. Fazer um popper com a boia. Fique na boia, ué. Olha lá, afundou. Vamos deixar correr. Terceiro black em seguida. Dois black com a mesma isca. Ah, escapou. Também seria covardia. Três arremessos, três peixes. Mas não arremessei. Aí a linha tá na água, lá. Vamos provocar bem pertinho aqui, ó. Eu tô vendo a isca embaixo, hein? Vamos ver se o black vem aqui. Nós estamos pescando com isca viva, o black bass. Estranho? Não é estranho? Pega-se muito bem com isca viva. Olha lá, falando em pegar bem, olha o Milton, ó. O Milton pegou mais um. Qual que é o nome desse que você pegou, Milton? Esse é o Milton? A profundidade da boia que nós temos não chega a 40 centímetros. Capricha, Milton. Como é valente esse peixe. Como ele é esportivo. E o Milton já nos comentou que tem black aqui de dois quilos, hein, gente? Dois quilos. Vai? Olha, esse ali, diz ele que passa de um quilo. Tá aí, então. Parabéns, Milton. Dois a dois, hein? Vamos ver quanto que vai dar daqui a pouco, hein? Vamos fazer o seguinte, já que quando morre o lambari, guarda os lambari mortos, na última estância, daí você usa aqui na estância, e pensa que pague aí, verão grande, o lambari morto. Quando você vier pra cá, ligue antes pro Milton, 624-1398, não esquece de descalcar o código como o Hamilton, ele além de ter o pesca e pague e proporcionar esse prazer pra vocês, que é a pesca esportiva do Black Bass, ele também, você faz produção de alevinos, né? Sim. Tá, então o Hamilton, ele vende alevinos pra você colocar no seu açude, no seu tanque. Que tamanho que estão os teus alevinos hoje? Hoje nós temos o alevino 1, que é chamado alevino 1, depois o juvenil, né? Tá. Então, a princípio nós temos o alevino 1, ele tá na faixa de 2 a 5 centímetros. 2 a 5 centímetros. Exatamente. E o número 1? Não são uniformes, uniformes, né? Varia de 2 a 5 centímetros. E o juvenil? Juvenil de 6 a 12. E tá próprio agora pra colocar... O alevino 1. O alevino 1. Exatamente. Então, se você tem açude, ou você quer soltar alevinos de Black, digue já pro Milton. Hamilton, continuando o nosso papo. Você tinha me comentado que o Black Bass não é um peixe americano que o Dumutense... Ele não é americano. Pelo que eu estudei na literatura, ele é um peixe originário da Espanha. Da Espanha? Ele é nativo da Espanha. Depois ele foi traduzido na América do Norte, em diversos países. Como o Canadá? É, o que mais sobressai é o Canadá, que mais tem, por causa da quantidade de lagos que o Canadá tem. Ah, tá. Ele é chamado, inclusive, a truta do lago. Muita gente confunde o Black com truta. Com a truta do lago? Truta do lago. Entendeu? E depois que foi trazido pro Brasil, justamente pra provar as represas das companhias hidrelétricas. De força e luz na época. De força e luz pra grande quantidade de alevinas de tilapia que tinha, pra evitar o superporroamento. É, que a tilapa foi introduzida da África pra cá e ela deu um desequilíbrio ecológico. Exatamente, pela grande reprodução dela. Ela comia todas as larvas e os ovos dos lambaris, do jundiá, da traíra e do nosso peixe. Exatamente. Então trouxeram o Black Bess pra dar um equilíbrio pra tilapa. Graças a Deus que tem a tilapa e o Black Bess. Porque senão não teríamos nem mais peixes, né? Sim. Eu também soube dessa história, que o Black Bess é um peixe espanhol, que foi introduzido no Canadá, do Canadá pros Estados Unidos. E de lá se proliferou, inclusive, pro Brasil. Hoje, na região sul, aqui, a partir de São Paulo pra baixo, né? Sim. É, principalmente em Santa Cecília também tem muito Black, Lages, Palmas. Na Serra Gaúcha também tem muito. São José dos Auzentos, que nós mostramos o programa pra vocês. Bom, nós vendemos pra represas, associações, clubes de pescas, enfim, entidades que trabalham com a pesca esportiva. O nosso objetivo, então, da Estância River Grande, é proporcionar a peça do Black Bess, a peça esportiva, e produzir olivina pra fornecer, então, as pessoas interessadas em criá-los. Ok. Então, se você pertence a um clube de pesca, que pratica o pesque solto e a pesca esportiva, e quiser povoar determinado açude, represa ou tanques, tá aí a opção. Estância e pesca e paga em Ribeirão Grande. Também fornece alevinos de Black Bess. O alevino número 1, você vende a quanto, o milheiro? R$ 150,00, um milheiro. Um milheiro? Que barato! É, eu acho que é barato. R$ 250,00, um milheiro. Um milheiro. E o juvenil? O juvenil sai R$ 1,00 cada um. Aí, porque ele já estava na fase maior. O aproveitamento do alevino 1 é 25%. Sim. Então, você vai colocar mil alevinos 1, com certeza vai ter lá no seu tanque 250 adultos. Aham. Que seria o custo de comprar 250 juvenil. E o juvenil, se você colocar? Daí é quase total o aproveitamento. Quase total. É. E aquele é pequenininho, tem os próprios predadores, né? Exatamente. A traíra, outros peixes acabam comendo. Mas vamos pescar, meu, porque eu falo demais. Vamos pescar, agora é a tua vez. Vamos lá. O empate é a partida aí. Lambarizinho riscado pelo nariz. Tem lugar para jogar ou qualquer lugar, Milton? Ah, qualquer lugar. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Tá vendo essa pedra aqui? Joga do lado. Ó, eu vou jogar aqui no lado da pedra, só para mostrar o que tem de black aqui, ó. Tá, ó. Um pouquinho, um metro para frente, ó. Vamos provocar. Vamos esperar um pouquinho. Olha, não falei que ia entrar lá. No lado da pedra aqui. Olha, nós estamos um metro, gente. Ó, pula, bichinho. Pula. Olha que grande, gente. Ó, o meu está falando para levantar para ele pular. Vamos ver se ele pula. Ah, varia. Pula lá, blackinho. Pula. É grande, hein? Esse dá um quilo e pouco. Ah, black. Pula, caboclo. É, material leve, que gostoso, gente. Olha a vara aqui como enverga. Meu pai do céu. Que esportividade. Ah, black. Ah. É que a vara é muito molezinha. Pula. Esse é o maior do dia, por enquanto. Esse é um blecão. Então, tudo pesado, gordo. Tá aqui, ó. Tá aqui o bicho. Black bass. Mas, conforme o Hamilton falou, um peixe espanhol. Como te chamas, Miguel? Muito prazer. Então, esse peixe aqui já está com várias línguas. Da Espanha foi para o Canadá, do Canadá para os Estados Unidos e aqui para o Brasil. Então, é um peixe que sabe falar espanhol, sabe falar francês, porque no Canadá também se fala francês, inglês e agora português. Laje, é, Morton. Laje, Morton. É. Então, o Hamilton estava comentando ali que esse aqui é o Laje Moult, ou seja, boca grande e da espécime Morton. Morton, porque vem do norte. Na origem ele não passa de 4 quilos, mesmo na origem. Na origem não passa. Tem o Big Bass que lá que ele morre. É, ele está comentando que existe o Big Bass, que não tem aqui, que são aqueles blacks que chegam até 20 quilos, né, Hamilton? E esse aqui, nos Estados Unidos, por causa da condição climática, alimentação, chega a 4 quilos. Aqui no Brasil, já soube que foram pegos de 3,5 quilos. 2,5 quilos você tem aqui. Então, vem aqui que você pode pegar o de 2,5 quilos. Vamos liberar ele, ó. Gordo, mas não está ovado não, né? Já passou a desova. Que tal, hein? Você está sentado em casa, tranquilo, está com água na boca, né? Então, aqui é fácil. O que você faz? Ligue já para o Milton. Manda ele separar os lambarezinhos. Ligue agora. Dá tempo. Dá hora em Curitiba aqui, menos de uma hora. E você vem pescar aqui no final da tarde. Final da tarde que é bom. Você vai pegar uns 10, 12 aí, em questão de uma hora, ok? Vai lá, Black do Hamilton. O Hamilton está dando sugestão para o Navazé a pesca embarcada, porque aqui você também pode pescar o Black Bass, tanto com iscas articiais como natural, embarcado. Ele tem um barco de madeira para locação. Olha lá, olha lá. Entrou o bichinho. Devia até ele atacar, gente. Falei que ele estava no mais do lado da estrutura. Aí mecei próximo ao barranco. Olha lá. Aí, pula, bichinho. Pula. Pula. Não quer? Sai de baixo. Pula. Vara mole. Olha como briga. Aê, Black. Esse é pequeno. Mas olha o que ele faz com a vara. Não tem pesca que não é expulsiva. O que tem sim é o que o pessoal faz. Eles pescam com o material errado. Para esse tipo de pesca, não precisa usar essas varas grossas. Use uma vara dessa da Flamig Speed Mouse, bem sensível, de 1 a 6 libras, linha no máximo 25. Amasse a física do anzol. É para cá, bicho. Aqui é o Black. Deixa eu levar para vocês, levar para o nosso cinegrafista bem de perto, hein? Está aqui o bichão. Olha o opérculo dele aqui, as guelras dele. O que não pode nunca afetar as brancas e as guelras. Ele não tem o opérculo afiado como o robalo, né? Peixe de olho escuro. Um peixe muito lindo. E muito esportivo. Como é bom de pescar. Olha a boca do cabocinho aqui. Olha que bocada. Olha aqui. Olha o zoião dele. Que zoiudo, né? Olha a vantagem aqui. Olha o zoião sem fisga. Colocou, já sai. Nem furo fica. Lembra que eu falei que ele tem uma serrilha? Então são pequenos dentes, né? Mas para o nosso corpo, para a nossa mão, não machuca. Para a presa, claro, mata, né? E o Black é um peixe franco. O que ele faz? Ele primeiro bate na cabeça da presa, para depois engolir. Por isso que ele mata o lambari com facilidade. Vários Black Bess nessa represa pequena do Hamilton. Não é tanque. Já é uma represinha. Ela já tem um tamanho razoável. Isso aqui dá o quê? Quase 800 gramas. Então vamos liberar o bichão aqui. Para quê? Porque aqui é obrigatório você liberar o peixe aqui. Nesse tanque não se mata o Black. Aqui você pesca o Black. É pesca esportiva. Esse aqui é um Black Bess que está marcado aqui. Então se você pegar ele aqui quando vier daqui a pouco, você vai saber que eu peguei. Pegou o mesmo Black que o reino do Top Pesca pegou. Vamos oxigenar ele agora para não comprometer ele. Olha. Sempre passando a água pela boca e pelas branquias e as guelas. Ah, já pulou. Me deu aquele banho tradicional. Como não tem graça pescar em Pesca e Pag, aqui tem. Porque o peixe daqui não é criado com ração. O peixe daqui é criado com lambari vivo, minhoca viva, tilapinha e os próprios alevinos. Que infelizmente eles também fazem o canibalismo. Isso é normal na maioria dos predadores. É um peixe que você também tem que provocar ele. Se for com iscas artificiais e também com a isca natural morta, você tem que dar uma provocadinha com a boia. Fazendo aquele tchoc, tchoc, um popperzinho. Na hora que sai o sol, uma dica para você. Procure locais. Arremessar no lado de pedras, paus, galhadas. Que ele fica escondido porque ele é muito sensível à luz solar. Here we are, talking about forever. Both know damn well it's not easy together. O que nós vamos fazer agora? O Hamilton me convidou, nós vamos pescar embarcado. Então eu vou emprestar uma vara para o Hamilton. E vamos ver se vai dar um bom resultado pescar embarcado. É claro, que tem muito black e vai dar um excelente resultado. Fala Hamilton, pega a varinha então, essa aqui que eu vou te emprestar. Já está preparadinha. Deixa eu pegar outro material. Vamos levar os nossos abertamentos, uma dessas pega aquele grandão, arrebenta a linha. Estamos com linha fina aí. É, tem que ser prevenido. Que cena bonita esses carneiros, né? É porque o Hamilton aqui, ele cria carneiro, tem abatedouro de carneiro também. E você vindo aqui, você vai comer no almoço o melhor carneiro da região. Eu sempre enfatizo nos programas que nós fazemos aqui, do carneiro que ele serve. É uma delícia. Você vai num restaurante que serve carneiro, você sente aquele gosto forte, né? E aqui não, aqui o tempero dele é fantástico. Ah, bichinho. Aqui, ó. Oh, esse é bom, hein? Não, não é tão grande, mas pegou que nem gente grande, Hamilton. E não pula, bicho. A vara é muito molezinha. Olha só, olha como entorta a vara aí. Como é boa essa prescrição, Hamilton. Oh, louco. Não vai pro rosco, não. Ah, o lacabuco. Aí, bom, moleque. Um, moleque. Eu pensei que era pequeno. Olha a vara. Estou escutando a função aí. Não vai me cortar linha no barco, hein? Olha só. Olha que gordo, que pesado. Não quero arrebentar linha muito fina de cravo. Faz ar. Olha o tamanho do baita, gente. Que brecão isso aqui. Dá um quilo, hein? Dá mais de um quilo? Quanto se calcula? Um quilo e duzentos. Que fantástico. E eu pensei que você era pequeno, hein, caboclo? Vai lá pra água. Ai, brec. Então, também é possível pescar embarcado aqui na estância e pesca e paga em Ribeirão Grande. Mas é jogar e puxar. É muito peixe. Olha o que ele está vazando, viu? Dando a volta. Olha o tamanho do estúpido aqui. Vamos ver se eu ponho aqui. Oh! Achamos o voluco dos grandes. É que o material é esportivo mesmo. É pra dar essa esportividade. Então, hoje nós estamos pescando com molinete com o material micro. Olha o tamanho do baita aqui, ó. Não é tão grande como aquele. Tá, o que é? Novecentas gramas. Novecentas gramas. Black Bass. Large Mote. Bocudo. Vai lá, caboclo. Vou soltar você pra você pegar na isca do nosso amigo que está vendo nós agora. O telespectador do Top Pesca. Olha lá. E entrou. Ah, tirei da boca, Milton. Pegou. Mas como o bicho é valente. Ele não se entrega. Você vê. Uh, Black. É pequenininho, mas é bom. Tá aí. Essa é a última alinhada que você trouxe de palma lá, né? Black do sangue novo. Por isso que é brilhante. Ah, Black. Olha. Aqui, ele é pequeno, mas é valente, gente. A pescaria de Black, aqui na estância Pesca e Pag, Ribeirão Grande, vai ficar por aqui. Vai lá, Black. Hamilton, obrigado pela companhia de hoje. Eu conheço aqui o Pesca e Pag há muito tempo, Ribeirão Grande. Na minha opinião, é o melhor Pesca e Pag e a melhor infraestrutura pra você e sua família. Eu recomendo. Venha já. E você que tem tanque, o açude, tá precisando de alivinos? Alivino Sadius, de Black Bass, é com Hamilton, da estância Pesca e Pag, Ribeirão Grande. Ligue já, antes que acabe.